Tchau, tchau, irmão. 10 real? Meu Deus. 10, não, 5. Tira, 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 tira. Não! Tira! Tira! Ah, tudo bem. Como você está? Obrigado, você nunca me acertou. Tchau, Cício. Você está cansado? Os caras estão metendo toda hora, velho. Temos um beijinho de blackjack. Que isso? Que isso? Eu? Esse aqui sou eu? Sim. Peraí, peraí. Eu botei 15 quantos de blackjack? Cadê meu dinheiro? Onde é que foi valer meu dinheiro? Cara. Como é que enxoga isso aqui, velho? Nem isso que é blackjack não, pô. Cara, que pôr é essa, velho? É uma foto, cara, por favor. É uma foto, cara, por favor.